E vamos de mais um Giro de Notícias do Fortaleza Esporte Clube, nessa quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023, após a vitória, pôr 1x0 apenas diante do Calcaia, um jogo mais complicado do que a gente esperava, e a bruxa tá solta no Fortaleza, tá? A bruxa tá solta no Fortaleza. Moisés Operado, infelizmente Moisés Operado teve que passar por uma cirurgia por conta de uma fratura, e mais, tá? Crispim com a Facite no pé, né? Facite plantar, é esse o nome? E Brite saiu da partida contra o Calcaia. Além disso, tá? Fortaleza lucra a quantia milionária com venda de De Pietre. De Pietre foi vendido para o Tajeres, eu trago aqui detalhes do acordo entre o Fortaleza e o Clube Argentino, tá? Tudo isso e muito mais logo após a vinheta em mais um Giro BL. Salve, salve nação Tricolor, Dudu Damarciano na área para mais um vídeo aqui no BL. E o que é importante, tá? Ontem foi dia de Fortaleza, né? Fortaleza ganhou de Calcaia e tal, mas hoje é dia de mata-mata. Mata-mata não, mata. Quarta de final da Copinha, Fortaleza e Santos, às 9h45 da noite, transmissão do Sport TV, tá? Fica ligado. Reserve esse horário aí para tu ficar acompanhando as joias da nossa base, né? Que estão fazendo aí uma campanha histórica, uma campanha histórica mesmo, tá? Às 9h45, Fortaleza e Santos no Sport TV. Mas bem, temos muitos assuntos para tratar hoje, inclusive, peço logo que a tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho, tá? Deixa teu like que ajuda demais, você não tem noção do quão é importante o teu like, tá? Mas vamos começar, cara, vamos começar falando sobre Moisés, né? Ontem foi jogo, então foi difícil atualizar tudo o que aconteceu, porque foram muitos acontecimentos de fato, tá? Pela manhã, o Fortaleza divulgou um balanço do Departamento Médico, né? Que costuma fazer só uma hora antes do jogo, o Fortaleza comentou. O Fortaleza publicou, no caso, né? Na partida contra o Iguatu, realizado no último sábado pela Estrela do Cearense, o atleta Moisés sofreu um trauma no pé direito após uma dividida. Após a avaliação, foi evidenciada uma fratura no quinto metatarso e ficou decidido um tratamento cirúrgico. A cirurgia foi realizada com sucesso na manhã desta quarta-feira e o atleta já inicia o período de recuperação, que deve ser aproximadamente de 60 a 90 dias. Um período bem longo, né? Um período, assim, complicadíssimo, que, inclusive, eu acho que o Fortaleza pode até buscar mais jogador para esse setor, né? Quem sabe? Tem o Breno Lopes, né? Que sempre aparece com um nome vinculado ao Fortaleza, por mais que o Fortaleza acabe negando, né? Quem sabe o Fortaleza decida trazer outro atacante. Mas não só o Moisés está no DM. Temos mais casos. Na entrevista pós-jogo, o técnico, o Rampabllo Voivoda, comentou a situação, tá? Que é o tweet da Raiza Martins do Globo Esporte. Voivoda fala na coletiva pós-jogo que a previsão é de que Crispim, que está com a face de plantar, volte em 10 dias. Situação mais delicada é a do zagueiro Emmanuel Brits, que levou uma pancada forte no quadríceps direito. Ele está sob a observação do DM. Porque é isso, né? Quando saiu a escalação, além do Moisés, apareceu Lucas Crispim no DM. Nem relacionado, ele foi para a partida. E na metade do primeiro tempo, o Brits sofre uma pancada na coxa e pede para sair. É substituído, né? A gente não sabe se vai gerar uma edema, se vai gerar uma lesão de fato, de grau 1, grau 2, que aí requer um tempo maior de tratamento. Ou se vai ser de fato uma pancada, né? Mas ele diz aí que a situação mais delicada é a do zagueiro Brits. Que que é isso, hein, cara? Bruxa solta total aí no Fortaleza, né? A gente torce para que essa rapaziada se recupere o quanto antes, né? Porque precisamos do nosso elenco. É um elenco recheado, é um elenco que ainda está passando por testes. Estou vendo muito a turma pegar a corda por conta que, ah, meu Deus, não goleamos o Iguatu e o Calcaio. Temos diversos erros a serem corrigidos, mas a gente precisa ter o nosso elenco todo à disposição, né? A gente ainda tem a situação do Lucero e do Pochettino, que precisam ser regularizados. Eles ainda não estrearam. Então, assim, a gente torce para a pronta recuperação do Brits, para que não seja absolutamente nada e que o Crispim também volte logo, né, cara? O Crispim tem um azar muito grande com um azão, meu Deus do céu. É complicado, tá? É complicado. Mas, assim, assim que aparecer alguma notícia, eu te garanto que você vai ver primeiro no OneFootball, tá? O melhor aplicativo sobre futebol do planeta para você ter na tela do seu celular. Para você baixar é super simples, é só utilizar. O primeiro link aqui na descrição, OneFootball é um aplicativo. Cara, se você tem um celular com pouca memória, baixa só o OneFootball, que precisa só dele, tá? Notícias estatísticas, notícias do Fortaleza, mercado da bola, passa jogos lá também. Então, cara, baixa, baixe já o OneFootball pelo link que está aqui na descrição ou pelo QR Code, aqui, né, QR Code na tela, tá? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code, beleza? Simbora que temos mais assuntos a serem abordados. Porque o Fortaleza, nesta quarta-feira, no dia do jogo, foram muitos acontecimentos, tá? Muitos acontecimentos mesmo. Inclusive, deixa eu aqui trazer logo os primeiros. Fortaleza oficializa empréstimos de David Daora e Luiz Henrique. Assim, o empréstimo do David Daora a gente já sabia faz tempo, né? O Juventude já tinha falado, né? Já tinha se apresentado, inclusive, lá no Juventude, mas o Fortaleza ainda não havia se manifestado publicamente. O Fortaleza fez uma nota explicando do empréstimo e tal. E também comunicou o empréstimo do Luiz Henrique ao Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Ah, tá aqui. Botafogo de Ribeirão Preto para a temporada 2023. Luiz Henrique que tem contrato com o Fortaleza só até o final desta temporada, tá? Então, aí, dois atletas que não permanecem no Fortaleza e que já não estavam nos planos para 2023. E quem também não permanece no Fortaleza é Valentim Depietre. Nota de agradecimento aí, né? Se concretizou a saída de Depietre ao Tagéres. O Fortaleza comunica a saída de Depietre para o Tagéres. Inesquecível e histórico para toda a nação tricolor. o atleta ficou marcado pelo gol que levou o Leão do PC a disputar pela primeira vez a Comembolo Libertadores. Seu contrato com o Fortaleza iria até julho de 2024. Em sua saída o clube acertou 25% a venda, né? De 25% dos direitos econômicos do atleta pelo valor de 450 mil dólares, tá? 450 mil dólares na cotação de hoje dá 2 milhões e 300 mil reais, tá? Um valor bem bacana. Ainda na negociação Fortaleza ficou com 20% dos direitos econômicos de uma futura venda e os direitos federativos de Depietre passaram a ser do Tagéres, tá? E fica a dúvida, né? Por quanto o Depietre havia sido comprado? Qual foi o lucro? De acordo com Saulo Alves lá do Glória e Tradição ele conseguiu. Fortaleza fez um investimento perto de 400 mil reais para adquirir 50% na verdade 45% de Depietre em 2021. hoje vendeu uma parte do jogador por 2.3 milhões e manteve 20% para futuras negociações, né? Baita negócio. Se a gente ganhou 2 milhões e 300 e comprou por 400, cara, 2 milhões de lucro basicamente. O Depietre que fez um dos gols que eu mais comemorei na minha vida, né? E aposto que você também é aquele gol contra o Juventude que sacramentou a ida do Fortaleza para a Libertadores de 2022, né? e deixa aí, cara, um baita lucro para a gente, né? Um baita lucro mesmo. Pagamos 400, recebemos 2 milhões e 300. É um lucro, assim, considerável, tá? E o atleta que na medida do possível, né? Ele não virou tudo aquilo que se imaginava, que se esperava dele, mas, cara, fez seus golzinhos e chega bem na Alta Gérez a jogar na primeira divisão de Campeonato Argentino e o melhor. Se ele se destacar por lá, se isso acontecer, Fortaleza tem 20% de uma futura negociação. Vamos supor que ele se destaca no Tagérez e é vendido para a MLS, né? Que acontece muito esse tipo de transação. Vamos supor que ele seja vendido por 10 milhões de reais. Fica mais 2% para o Fortaleza, né? 30% de uma futura negociação. Então, assim, eu achei uma negociação muito boa para o Leão. Você gostou ou não? Você tem que ficar com o Petro e tal? Diz aí nos comentários, tá? Não esquece de deixar o like e está passando na tela mais conteúdos para você seguir assistindo o BR. Um abraço a todos e valeu! Até o próximo vídeo!